No portal JC 24 horas, estamos de volta a Pai de Florian e vamos falar com Flávio Vieira, ele que conduziu aí como presidente a comissão eleitoral para as eleições da Pai de Florian e a gente pôde observar que foi uma eleição tranquila, apesar de ter sido por aclamação, mas as pessoas participaram e tem agora seu Antônio Francisco como novo presidente da entidade. E sua diretoria já formada e o Fábio fala aí como foi conduzir esse período eleitoral até o dia da eleição e como ocorreu a eleição no dia 29. Bom dia a todos, todos que nos assistem, a gente agradece pela... e está sempre cobrindo esse nosso trabalho. Todo o processo de condução das eleições foi tranquilo, todo o processo aconteceu de maneira tranquila, nós tivemos apenas uma chapa que se inscreveu, essa chapa ela cumpriu todos os requisitos previstos no... no estatuto da Pai e a eleição aconteceu também como data prevista no dia 29 de novembro, aqui no auditório da Pai de Floriano. Ela tinha a primeira convocação para oito e meia da manhã, com a maioria dos associados, mas ela se instalou às nove horas, com a quantidade que tinha presente. Foi um momento tranquilo, o atual presidente, o senhor José Maria, ele fez a leitura do relatório, das atividades da sua gestão, apresentou as suas contas. E em seguida nós tivemos a eleição dos autodefensores, que são alunos e assistidos aqui da Pai, eles votam neles mesmos. Então a gente teve eleito o Franquiel e a Geisa, e também o Endel e a Helen Hildes, eles são atendidos aqui da Pai, foram eleitos como autodefensores, trabalhar junto com a diretoria em busca de melhores condições para eles assistidos. E tivemos na diretoria executiva uma única chapa, que foi eleita por aclamação, que tem como presidente o senhor Antônio Francisco, e como vice-presidente o senhor Eric Gualberto. Hoje é uma eleição que garante quantos anos para a próxima administração? Essa eleição vai garantir três anos de mandato. Inicia no dia 1º de janeiro de 2023 e se encerra em 31 de dezembro de 2025. Então é um mandato de três anos e essa chapa pode, no final desse mandato, concorrer também à reeleição, mas aí fica a cargo deles lá posteriormente. Então ele deve estar tomando posse no primeiro dia útil do ano? Isso, ele vai tomar posse no primeiro dia útil do ano e aí em seguida já inicia. Hoje a gente está iniciando aqui a equipe de transição, formada por pessoas indicadas pelo senhor José Maria, que são funcionários aqui da Pai, e também por pessoas indicadas por ele, senhor Antônio, pessoas da sua chapa. Beleza, a posse? A posse vai ser no dia 2 de janeiro. Desde já, a gente já convida a todos que estejam aqui presentes. A gente vai organizar ainda a respeito de horário, mas vai ser aqui na sede da Pai e posteriormente a gente divulga, convidando todos para a posse. Agora a gente vai até a reunião lá, mostrar aos membros. Eles também estão fazendo a transição aqui, para que possam aí já militar em busca da posse do dia 2 de janeiro. Então estamos aqui com o atual presidente, o senhor José Maria, que nesse momento, nessa reunião de transição, fala desse momento para a Pai de Floriana. Bom dia a todos. Nós estamos reunidos aqui, a atual gestão da Pai de Floriana, com parte da diretoria, os principais representantes da diretoria eleita para o triângulo 2023-2025, no sentido de começar a dar o processo de transição para que eles possam estar formalizando os convênios necessários e obrigatórios para o funcionamento da Pai a partir de 2023. O que você está passando para eles nesse momento? A gente está passando aí a necessidade mais urgente da elaboração de alguns documentos, de alguns projetos, no sentido de que, mesmo que eu, José Maria, tendo que entrar com esse pedido ainda, enquanto gestor da Pai de Floriana, mas é importante que eles que vão aplicar os recursos, gerir os recursos, planejem também, da forma mais, de acordo com a visão deles de gestão, a melhor forma de aplicar esses recursos. Então, a gente fez o nosso plano agora até o final dezembro de 2022, e eles vão, a partir de agora, começar a traçar as diretrizes dos próximos três anos, especificamente do próximo ano. São convênios na área da saúde, educação, assistência social, como o ensino de Floriano, e também convênio com o governo do Estado. Tranquilo e consciente do seu dever cumprido, diante da Pai? A gente está tranquilo, a gente tem 30 dias de gestão pela frente aí, tem muita coisa para terminar de concluir, mas a gente tem certeza aí que a nova equipe, quando assumir a partir do dia 2, vai receber uma casa organizada, com suas contas regularizadas, com todas as certidões necessárias para emprestar esses convênios, atualizadas e liberadas. Então, a gente sabe que a caminhar é difícil, mas vai ser com menos pedras no caminho, diferente de quando nós assumimos aqui. Ok. Então, está aqui o atual presidente, se apresentar aqui para a população de Floriano, está ao vivo. Doutor Francisco, feliz com esse momento, por dia 2 já estar assumindo a Pai de Floriano? É, estamos aí para essa finalidade. Sua equipe está pronta, a diretoria está pronta para trabalhar pela Pai? Pronto, todo mundo pronto para atuar e realizar os caminhos da Pai, da Pai da melhor maneira possível. Está aí o Eric também, que é o vice-presidente. Eric, preparado para essa missão? Sim, aqui estou pronto para ajudar aqui, auxiliar o seu Antônio Francisco nessa dura missão, que, na realidade, a associação tem uma função muito importante na cidade de Floriano. Como o senhor Zé Maria falou aí, nós estamos aqui para receber a informação de alguns convênios que estão tendo seu vencimento agora, nesse período. Ele está passando aqui as informações para a gente, mas estamos prontos para assumir essa missão aí e auxiliar o seu Antônio Francisco. Beleza, então está aqui, já está se 24 horas sendo ao vivo, aqui está, está aqui toda a comissão, a professora Lúcia está de volta, né? Não veio. Não veio. Está certo. Aí o presidente Zé Maria, está ali o Eric, que é o vice-presidente, está aqui o presidente, está o Fábio da comissão, está aí o seu Nelson, quem não conhece o seu Nelson na Pai, né? Está conhecendo agora. Já está se 24 horas com você.